Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Confirmado as mortes, o Brasil está em luto. Chega uma triste notícia da querida atriz da Globo e da Record TV, Cristiana Oliveira. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Triste notícia. Após relatório e depois de acidente, a polícia militar confirmou que neste domingo 31 de outubro ocorreu nove mortes envolvendo os bombeiros civis soterrados no desabamento em uma gruta na zona rural de Altinópolis, em São Paulo. O tenente coronel informou que dos dez soterrados, apenas um foi resgatado com vida. Outras seis pessoas ficaram feridas, mas não chegaram a ficar presas. As vítimas foram levadas ao Hospital de Misericórdia de Altinópolis e já receberam alta médica. Não há informações sobre o que teria causado desabamento. O local onde o acidente ocorreu é de difícil acesso. E os veículos de resgate tiveram que ficar a cerca de um quilômetro de distância do ponto de resgate. A defesa civil monitorou todo o resgate, pois o terreno onde o acidente aconteceu apresentava instabilidade. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam as mortes de todas as vítimas deste acidente. Que Deus receba todos em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Acaba de chegar um triste comunicado. Após o acidente, a atriz Cristiana Oliveira, de 57 anos de idade, contou que sofreu um acidente no olho neste domingo 31 de outubro. Em um post nos stories do Instagram, ela falou as seguintes palavras, ouça. Um passeio inofensivo, um vento, pedregulhos no olho, resultado, cortei a córnea. Escreveu a atriz. Nas imagens, ela mostra o olho machucado e em seguida o curativo. Para quem não se lembra, em 1990, Cristiana interpretou seu personagem de maior destaque. A protagonista Juma em Pantanal. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a atriz Cristiana Oliveira. Que Deus dê a ela uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.